O PT é um partido antidemocrático. Eles falam muito em democracia, mas as suas atitudes mostram exatamente o contrário. E agora, no processo de impeachment, onde a presidente certamente será afastada, eles mobilizam as suas forças, as suas franjas, os seus puxadinhos que prestam serviços ao partido para desestabilizar a sociedade e reforçar a tal narrativa do que eles chamam de golpe, que é também uma narrativa ridícula, porque não há golpe se há previsão constitucional. Mas o intuito é gerar instabilidade, insegurança, incerteza na população, para que eles, lá na frente, eles não estão tentando convencer ninguém do agora, não. É lá na frente poder apontar para a história e dizer que foi um golpe, como eles sempre fazem. Aí é uma tentativa de tomada da história, não é de reverter o fato em si. E de uma irresponsabilidade atroz, porque isso tem um custo muito grande para o país. E esse desrespeito à lei, que é contumaz desses puxadinhos do PT, revoltam a todos. Claro que o novo presidente tem que tomar medidas enérgicas, sim, contra isso, porque esses atos não vão parar. É um método, não é uma explosão de sentimentos. E a lei tem que ser cumprida nesse país, nas ruas, aqui no Congresso ou em qualquer lugar. Inclusive no Palácio do Planalto, cuja essa presidente, essa senhora irresponsável, que arrebentou com o país, recebe essa gente, que de forma ridícula, estendem faixas para todo lado lá, transformando o Palácio numa espécie de sede de diretório estudantil e da pior espécie de estudante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto